Há quatro anos, a rotina do Jackson é assim. No fim da tarde, ele deixa sua casa na periferia de Recife e vai treinar taekwondo. O jovem atleta tem apenas 14 anos, mas conta que já superou muitos obstáculos e hoje coleciona vitórias no tatame. É uma experiência de uma compreensão comprida, sabe? Todo esforço, a disciplina valeu a pena. Não foi em vão os treinamentos. As conquistas fizeram Jackson trazer mais do que medalhas para casa. Campeão da modalidade nos Jogos Escolares de 2021, ele pôde se inscrever para receber o Auxílio Esporte Escolar do governo federal. O benefício de R$ 100,00 por mês, além de uma parcela única de R$ 1.000,00 pagos à família, ajudaram Jackson a se manter no esporte. Me ensinou bastante, tanto eu como a minha família, em investir mais na carreira de atleta. O Auxílio Esporte Escolar começou a ser pago em dezembro de 2021. Do total de atletas que recebem o benefício, mais de 1.400 competiram nos Jogos Escolares e outros 124 participaram das Paralimpíadas Escolares. Para contar com essa ajuda, a família precisa estar registrada no Cadastro Único do governo federal e também receber o Auxílio Brasil. Ele traz uma série de ferramentas. As ferramentas visam a promoção da autonomia dessas famílias, a busca para uma melhor qualidade de vida. Dentre elas, nós temos o Auxílio Esporte Escolar, uma inovação do Auxílio Brasil, que visa promover, ampliar o acesso à atividade física por parte das famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país.